A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi muito importante politicamente para o Brasil, pelo envolvimento que nós tivemos, a nossa postura em relação a isso. Em relação específica à Força Aérea, também foi, porque foi onde nós começamos com essa postura da Força Aérea de defesa do espaço, defesa dos nossos interesses. E a partir da Segunda Guerra Mundial, a Força Aérea teve um crescimento expressivo. Cada ano teve o seu tijolinho a mais colocado. Depois do P-47, Velhos Gloss, Velho Mirage, Velho F-5, TF-33, Chavantes. E hoje em dia nós estamos com o F-5 e o A-1 modernizados, além dos A-29, que dão toda a formação inicial dos nossos pilotos de caça. A nossa próxima grande expectativa é em relação ao gripe. que já está em fase de desenvolvimento a nossa parte do Biplase. Então a nossa expectativa é que nos próximos anos nós comecemos a receber o nosso gripe-NG, que será a coluna, o meio principal da Força Aérea no futuro. que será a coluna, o meio principal da Força Aérea no futuro. que será a coluna, o meio principal da Força Aérea no futuro. E aí Obrigado.